Atenção, pessoal. Atenção. Vamos ficar ligados aqui. O vestibular é só semana que vem, mas é bom a gente estar atualizado com os temas mais relevantes, porque vai que cai na prova, né? Sim, bora, prof. Vou tirar menos da redação, hein? Quero só ver. Então vamos lá. Primeira pergunta, hein? Quem foi a última pessoa a se tornar imortal tomando posse na Academia Brasileira de Letras antes dela ser fechada no ano passado e se transformar numa Smart Fit? Vamos ver se vocês sabem, hein? Opção A. Itamar Vieira Júnior. Opção B. Virgínia. Opção C. Inês Brasil. Inês Brasil? Aquela cantora, amiga, que ganhou o BBB 39 no ano passado, tá ligado? Ah, lê, 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 lê. Ah, tô ligado, tô ligado. Ninguém sabe, né? Então eu vou pular pra próxima. Atenção. Qual foi o evento global histórico que marcou a década de 20? Ah, gente, essa todo mundo sabe. Essa é fácil, né? Todo mundo sabe? Então vamos ver. Opção A, pandemia do coronavírus. Opção B, o lançamento do filme da Barbie. Opção C, a turnê do RBD no Brasil. Ih, gente, acho que não foi nenhuma dessas não, tio. Eu concordo contigo, irmão. Tá na cara que foi o caso daquela capivara lá do TikToker, a Filó. Ou então foi a entrevista da Larissa Manoela pro Fantástico. Caraca, moleque, eu ia dizer isso agora. Tamo junto. Continuando. Qual foi o presidente da república responsável pela implantação do pastel com caldo de cana na merenda escolar? Opção A, Felipe Neto. Opção B, Gil do Vigor. Opção C, Otaviano Costa. Caraca, professor, só pergunta difícil, viu? Ai, gente, é sério isso? Você acha que a gente é da sua época? Que existia aquele negócio, como é que buscava conhecimento? Ai, como é que é o nome, gente? Esqueci. Google. Não, que mané é Google, não é isso não. Ai. Livro? Isso, livro. Ah, gente, fala sério, né? Você acha que a gente tá buscando conhecimento no livro? Pois é, povo, sem noção, né? Parada mega antiecológica, um troço feito de papel com mais de 200 páginas. Imagina o tanto de árvore que não era desmatada nessa época. Pelo amor de Deus. Chate GPT, redige uma carta de demissão pra mim. ha, 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 ha ha, 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 ha hahaha Háhah Aslinks